Babilônia de Americana Isso aqui é enorme Frente igual da maçonaria Está vendo? É enorme essa daqui Essa aqui é grande Frente igual da maçonaria É o papo A estátua está sendo carregada Ela tem que ser carregada Ela não anda É o papo Ela tem que ser carregada Ela tem que ser carregada Ela tem que ser carregada Ela também passa Ela tem que ser carregada Ela tem que ser carregada Ela tem que ser carregada Aissä tem que ser carregada Vando na assalto Tchau. 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 mesmo, em São Francisco de Assis, adroeiro de Penápolis. Para você construir uma estrutura dessa, é muito dinheiro, é milhões, as decoração com tudo, entendeu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma loja de estátua, dá muito dinheiro, usar o nome de Deus, o nome de Jesus. Irmãos, é isso aí. Praça americana, lá da Católica, né? Tem aqui os monumentos, os ídolos. Uma bandeira. Homenagem aos soldados. Homenagem a homens, Salmos fala, não sei o capítulo, eu não lembro. Eles colocam os seus bustos, suas estátuas em homenagem a homens. É um belisco, né? Tá vendo? Tchau. 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 O mundo é pagão Aqui é a maçonaria E vocês viram ontem, eu fiz um short Os maçons vindo adorar O gadu Olha aí Loja Sublime Universo O paganismo Bom dia Mesma coisa que uns templos evangélicos, católicos Tudo igual, você viu? Templo, tudo igual Tudo farinha do meu saco Amém? Templo, tudo igual